O sofrimento não é vontade de Deus, Deus não manda doença e Deus não permite a doença. Mas Padre Léo, Deus não está no comando de tudo? Está. Deus não pode tudo? Deus pode tudo? Não. E nesse livro eu ensino o porquê. Tem um monte de coisa que Deus não pode. Deus pode pecar? Como é que vocês falaram aí? Padre? Deus pode fazer o mal? Deus pode deixar de perdoar? Deus pode deixar de amar? Se fizesse isso tudo ele deixaria de ser Deus? O poder de Deus é infinito naquilo que é de Deus, naquilo que pertence a Deus. Agora, eu vou querer atribuir o poder de Deus àquilo que não é a área dele? E se há uma coisa que não é a área de Deus, é a área do sofrimento e da doença gerada como consequência do pecado.